Fala galerinha curiosa, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um gameplay rápido de um jogo, digamos assim, curioso que eu encontrei lá na nossa queridíssima Play Store, que é o Flappy Pimba. Pois é, galera, ele é uma variante, digamos assim, do famoso Flappy Bird, que foi meio jogado de lado, mas esse daqui me interessou até pelo jogo aparentar ser um pouquinho estranho, digamos assim. Por essa cabeça flutuante e também pelas notas altas que ele anda recebendo, mas vamos lá sem mais delongas, vamos fazer aqui um gameplay rápido. Eu tirei a música dele aqui, porque senão vocês não iam ouvir minha voz, porque a música é bem alta e eu não consegui ajustar, porém agora eu vou colocar a música e vou jogar aqui, vou evitar falar muito, pra vocês curtirem o jogo e entenderem como é que funciona o negócio. Vamos ver. Pimba 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 É diferente, né galera? Pimba 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 É galera, com certeza o jogo é brasileiro, né? Vamos lá, só mais uma rodada, já deu pra vocês verem como que é o jogo. Deixa eu tirar essa música, já deu pra vocês perceberem como que é o jogo. É uma variante, como eu já falei, do Flappy Bird, só que com algumas palhaçadas no meio, achei sensacional. Vamos embora pra última rodada. Vamos lá Vamos lá Pimba 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 Fora do chão, porra! Vire que vire, vire, vire! Vai subir, é meu caralho! Vire, vire! Vire que vire, vire! Porra! Vire, vire! Porra! Vire, vire! Vire, vire! Vai subir, é meu caralho! Vire, vire! Eu não quero, malpudo! Vire, seu filho é uma puta, não dá! A última, a última. Vamos lá! Pimba 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 E a boquinha dele mexe, ó Pimba Come, pai Come, pai Fora do chão, porra! Vire que vire, vire! Vire, vire, vire! Vire, vire, vire! 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 Pimba 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 Adoro Não tem jeito galera, sou ruim nesse negócio Espero que vocês tenham gostado Recomendo galera, pelo menos pra brincar um pouquinho Deve enjoar fácil, mas dá pra tirar Algumas horinhas aí de aventura Emoção e umas risadinhas Ou simplesmente Dar uma curtidinha de leve no jogo Espero que vocês tenham gostado galera Não se esqueçam de curtir o vídeo Abraço até a próxima Goodbye